O ex-presidente da petroleira ExxonMobil, Rex Tillerson, foi confirmado pelo Senado dos Estados Unidos como chefe da diplomacia americana. O novo secretário de Estado substitui John Kerry. Interinamente, o posto foi ocupado por Thomas Shannon, que era o diretor de assuntos políticos da pasta. Tillerson foi confirmado por 56 votos contra 43. Esse era um dos mais importantes cargos do gabinete de Trump à espera de confirmação pelo Senado, já que o secretário de Estado é o quinto na linha de sucessão da Casa Branca em caso de ausência das demais autoridades. Milionário sem experiência diplomática, ele tem excelentes vínculos com autoridades do governo russo, o que facilitou a expansão dos contratos da Exxon na Rússia.